O que é isso? Isso é um lugar. O que é isso? O que é o Pascale? O que é o Pascale? Pascale, Pascale. Eu! Tau, tau, tau. Se você não aceitar, o Tiago não aceita, o Tiago não aceita. 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 . 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 Amém. 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 C'est 16h25. C'est 16h30. Nous allons avoisiner les 18 heures. J'en ai déjà perdu. Je parlais de 16h mon pote, je l'ai foutu mon gars. Regarde la foule qui est là. L'un part. Obrigado. 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 Amém, amém. Amém, amém. 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 Muito bem, vamos avançar. Jean Macerre, Jean Macerre, Jean Macerre! O que é isso? É isso? Seatric, seatric, lutei vana! Aici a mão de baixo! Aici a mão de baixo, agora! Aici! Aici, aici! Aici! Aici,ici! Aici! 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 Obrigado. O que você está aqui? O que você está aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, você está aqui no marché da liberdade? Você está aqui, vamos continuar. Vamos avançar um pouco mais rápido. Mártir da liberdade. Muito bom! Mais mais rápido! Franz Tucker, né schooling, né Hebrew. ? Agora, senhora, 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 senhora... ...eigitada para a Aleixena... Covid esa fase, essa rec classuna é 1ª semana e à R authorities... Não, não. É isso, são os povos. 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 O que é isso? O último, sim. Depois da montagem, vamos vir à esquerda e se riquei para o campo. Um coisa de louco! De louco, louco! E aí O chão, louco! É o que é isso? É que tchau! E aí Não, não, não! Não, não, não. Obrigado. 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 O filme? Muito bom. O mundo entende, olha. Obrigado. Um segundo? Esa gente que mantém o dinheiro. . Precisamos former para que os Landes pudu畫バ employed. Eles應該 de sala publicada free com Youtube e a rura 그래 principalmente 가는 soldado no YouTube. ular bora atentic Enough. Obrigado. É muito grande! 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 De uma e de outra, eu vou virar a câmera e olha isso! Isso será ao binaire! É muito grande! É muito grande! É muito grande! Aqui! Ok! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos avançar! Vamos fazer um problema! Vamos gravar! Não se torna mais na rua! Não, 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 não. Não, 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 não Não, 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 não E isso não Oh, rapaziada Não, rapaziada Eu sei que vou calmer Diz a gente Eu sei que é isso Mas porquê eles fazem isso? 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 Zéla, 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 Zéla Izan, por que você é o mauvaise chaveur da Luz? Hein, é canaé? Não tem como a polícia ou não? Ah, bem, eu também estou filmando, hein? Douce-me a Luz, douce-me a Luz Douce-me a Luz Nuz, não tem como a Luz Aqui a Luz Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não.